Me dá imagens de uma ação do seu pai é Bora lá pra cima, bora pra cima Zé, bora pra cima Abre áudio, abre áudio, vamos lá Olha esse movimento todo aí, olha o helicóptero E a caminhonete lá embaixo hein, e a caminhonete Caminhonete que havia sido furtada No bairro Quilombo aqui em Cuiabá Olha o que os bandidos fazem Olha como os criminosos agem nesse caso aqui A localização que foi possível Após câmeras do programa Vigia Mais Mato Grosso Registrarem o trajeto do veículo durante a fuga O dono estacionou a caminhonete Pertinho de um restaurante na avenida Filinto Miller Ao retornar, mesma história dos demais furtos aqui em Cuiabá Mesma história, ao retornar por volta das oito da noite Percebeu que já haviam levado a caminhonete Imediatamente as forças de segurança foram acionadas via centro integrado de operações Via Ciopaer passou a monitorar através das câmeras Para e passo por onde a caminhonete passou Identificaram que a Hilux havia se dirigido até a região do Sucuri Ciopaer foi acionado para dar auxílio nas buscas e localizou o veículo abandonado aí Estava abandonado, só estava esperando esfriar Estava num local de difícil acesso Está vendo aí? Passou por uma mata Mas o local exato em que a caminhonete estava tudo limpinho Tudo limpinho Está vendo ali? Não dá de ver para quem passa na estrada Mas para quem está no alto Dá de ver com tranquilidade E você percebe que ali é vegetação rasteira É rasteira Não dá de ver Para quem está passando em alguma estrada não vê mesmo Mas para quem entra Já visualiza a vegetação rasteira, seca E do alto Melhor ainda, né? Melhor ainda para a atuação da força policial Tanto que o helicóptero desce O piloto consegue aterrissar ali com tranquilidade E mais uma vez O que acontece com esse modelo de veículo Que é o mais caro do mercado nacional E que tem um sistema de segurança tão fragilizado Mas tão fragilizado A ponto do camarada encostar um dispositivo na porta E ela destravar Cadê a tal da atualização do computador de bordo Que vocês iriam fazer de 2023 para 2024? Cadê a atualização que os tais engenheiros iam fazer nesse modelo? Cadê a atualização? Pelo visto os bandidos conseguiram ludibriar Conseguiram botar vocês para trás Já imaginou se esses bandidos fossem contratados da fabricante, hein? Porque só tem mente criminosa e hábil, né? Para preparar equipamento, destravar o veículo E conseguir levar a caminhonete mais cara dessas aí Nesses modelos, a mais cara do mercado nacional É impressionante a facilidade que tem de destravar essa caminhonete Cara, pensa numa caminhonete cara Para ter uma facilidade dessa para bandido Não é possível, gente